Estamos hoje no Termas Water Park em São Pedro, que fica aí 200 quilômetros de Santos, Baixada Santista. E olha, mostrando todas as atrações que esse parque aquático oferece a todos os turistas, moradores, principalmente nesse calor, né? E quem não gosta realmente de aproveitar várias piscinas. E aqui espaços não faltam para você se divertir. Logo na entrada do parque, todos são recepcionados com muita festa. Cada mês um tema diferente para encantar a criançada. Silvia, que é proprietária do Termas, que já existe há 33 anos, diz que o parque foi projetado para diversão e comprometimento com o meio ambiente. E como São Pedro está bem próxima a águas de São Pedro, que a distância entre as duas é 8 quilômetros, aqui também, todas essas águas também são termais? Nós temos, nós temos os poços aqui de águas termais, água sulfrosa, água bicarbonatada, que também temos. E é um dos projetos que nós temos para o futuro, é fazer também um balneário menor aqui, para atender o nosso público aqui, os nossos turistas aqui do Termas, tá? Então, além de você vir se divertir, você vem também fazer um passeio aquático terapêutico, hein? É isso mesmo, um passeio aquático terapêutico. E nós temos aqui, como você disse, temos águas, temos São Pedro, que são instâncias turísticas, que também tem as belezas naturais, tem os atrativos, né? Então, é um passeio que você não precisa ficar só no parque, tem um destino, né? Então, dá para você vir, passar um final de semana, passar suas férias, porque tem muito o que fazer aqui, né? Além dessa natureza contagiante. Então, é um mundo, assim, maravilhoso. Agora, e o resort? O resort, ele é agregado ao parque, né? Então, as pessoas que só vêm no parque não têm acesso ao resort, mas quem está no resort tem acesso livre ao parque. Como isso funciona? Como que esse serviço funciona? Funciona assim. Hoje, quem está no resort, ele se hospeda. Só dele se hospedar lá, ele já tem acesso livre ao parque, à mini fazenda e a todas as atrações do complexo, tá? Agora, quem está no parque, lógico que não pode ir lá. Lá é uma área privativa para os turistas que estão lá, tá? E o resort, ele foi inaugurado em março. Nós temos o All Incruz e temos também só meia pensão, que é o café da manhã e o jantar. Vai depender de como a pessoa quer vir, as necessidades da pessoa, tá? Porque o parque oferece tudo, né? Uma gama de alimentação. Sim, o parque, nós temos restaurante central, temos vários pontos de venda, que nós chamamos de PDVs, tá? Então, tem pontos de venda em todas as áreas. Hoje, o parque, ele conta com mais de 32 pontos de venda espalhados. Fora o restaurante central, que atende refeição de até 3 mil refeições diárias. Que legal! E tudo muito acessível? Muito, muito acessível, é. Nós temos, nós temos também. Nós lançamos campanhas no parque, né? Então, quanto antes você comprar o ingresso, mais acessível você vai poder. Nós lançamos também formas de pagamentos, parcelamentos no cartão. É bem acessível mesmo, tá? E pra excursão, Silvia? Porque tem muita gente que quer realmente sair do litoral pra conhecer um pouquinho do interior. E aí, no verão, é inevitável você cair numa piscina dessa, se divertir. Como que é o esquema? Como que é o plano que vocês oferecem pra excursões? Olha, excursões, nós temos um departamento montado só pra atender os nossos excursionistas, tá? O Frank é o nosso gerente. Então, tem pacotes também, como eu disse pra você. Ele pode vir só pro Day Use, ele pode vir com alimentação inclusa, ele pode vir na alta temporada, na baixa temporada. Nós temos um departamento próprio pra isso, tá? Estamos agora, inclusive, construindo uma área grande, né? Pra atender todas as empresas que trazem excursões, as agências, que nós temos, assim, muitas excursões. Hoje, se você ver aqui, tá cheio de ônibus, né? O pessoal vem bastante e nós temos aí como dar um aporte melhor, sabe? Cuidar desse pessoal que traz todos esses clientes para nós. No calor, o parque é bem frequentado. Como em todos os lugares, a gente sempre encontra pessoas aí da Baixada Santista. Ó, encontramos o Rafael aqui no Water Park, divertindo aí com toda a família, né? Rafa, o que você tá achando desse parque? Olha, já é a segunda vez que eu venho aqui no parque. A última vez que eu vim aqui há dois anos atrás. Eu já percebi algumas mudanças aqui, eu achei que o pessoal investiu na estrutura aqui, tô achando bacana. E, é, a gente tá de férias, traz essa molecada aí pra curtir. É só alegria, né? O parque é muito bom, muito bom o parque. Muito bom, uma estrutura boa e que muita gente não conhece, né? É, o pessoal não conhece. A questão da divulgação hoje tá mais fácil, né? Mas, de repente, daqui pra frente, aí vocês divulgando também, o pessoal começa a conhecer o parque e vim mais aí também, né? Você passa o dia inteiro aqui? Vamos passar o dia todo. Chegamos agora, vamos almoçar daqui a pouco e ficar o dia todo aí. Perfeito. E aí você veio com toda a família? Como que foi? Família, eu, a esposa, meu filho, meu cunhado, minha nora também e família toda aí. Sem contar com os outros atrativos aqui, sem contar com os outros atrativos aqui de São Pedro, Águas de São Pedro, dá pra você passar um fim de semana no parque e também conhecer as outras grandes atrações que tem por aqui, né? Dá, é uma região turística, né? Eu acho que o pessoal aí tem que aproveitar que já tá no momento aqui no parque e pegar um guia aí e conhecer a região também, que pode ser bastante legal. Uma das principais atrações no parque é a piscina de ondas, que são 16 níveis de ondas e, olha, é a maior piscina de ondas do estado de São Paulo. Priscila, o pessoal se diverte a beça. Quanto tempo dura isso daqui? Olha, diversão pra todas as idades, né, Jana? Porque quem não gosta de uma onda, né? Sai um pouquinho do litoral pra vir curtir uma onda no interior de São Paulo com água, né, que não é salgada. Então, assim, as pessoas gostam muito. A gente tem um ciclo de ondas todas as horas por meia hora. Então, quer dizer, você pode curtir várias coisas do parque e voltar depois, né? Ah, eu vou curtir um pouquinho agora, depois eu vou lá pra área infantil, eu vou pro palco, eu vou pros toboáguas. E pode voltar o momento que você quiser pra curtir a nossa piscina de ondas. Como você disse, é a maior do estado de São Paulo. Nós temos 16 níveis, né, de onda, de altura de ondas. Nós temos também aqui atrações diversificadas, recriação, momentos aí de entretenimento, temos ofurôs, grutas, o toboágua daqui e, claro, né, como a gente fala de onda, a gente tá falando de mar, né? E o mar tem navio e nós também temos o nosso, não é? E o nosso foi inspirado nos Piratas do Caribe. Aqui tem um espaço reservado também, como se fosse uma área VIP do parque, onde ficam esses bangalôs, que acomodam seis pessoas e a família, ela pode ficar o dia inteiro aqui no parque e desfrutar dessa área, com uma piscina particular, com um preço, gente, que pode chegar até 300 reais. Então, é um valor acessível e com toda a comodidade, porque tem serviços de garçom, tem tudo que você quiser pedir do parque, também eles trazem até aqui o bangalô. Então, olha só que bacana. Então, você fica junto com o público e, ao mesmo tempo, separado do público. E nessa área de 70 mil metros quadrados, onde o parque está construído, existe toda uma preocupação com o meio ambiente, não é mesmo, Pri? Isso, a diretoria, os sócios proprietários, sempre pensaram também, não somente em construir, mas construir com os cuidados ao meio ambiente. Então, cada árvore, cada localização daqui que você vê do verde, também tem uma história. E, além disso, a gente fez, o parque tem aqui um centro de reciclagem próprio. Então, a gente faz toda a captação desse material reciclado. Então, latinha de refrigerante, plásticos, a gente pega tudo isso, leva para o nosso local próprio, para poder fazer toda a compactação, para levar para o local adequado para fazer a reciclagem dele. E, além do centro de reciclagem próprio que o parque hoje tem, ela também oferece a nossa usina de fotovoltaica. Então, é uma usina que ela representa para o meio ambiente um impacto muito grande. A geração dessa energia solar, ela representa hoje, deixar de emitir, mais de 330 mil toneladas de gás carbônico por ano. Então, olha o quanto é importante a gente cuidar do nosso meio ambiente. O parque está crescendo, você viu que tem coisas aí, manutenções, tem novidades chegando, mas com toda a preocupação do cuidado realmente com o meio ambiente. E já que os toboáguas são as grandes atrações do parque, eu termino essa reportagem me refrescando um pouco e sentindo a emoção desses brinquedos. Agora eu vou me aventurar, estou aqui no toboágua, são vários toboáguas aqui no parque, e aí chegou essa hora de assistir aquela cesta, essas anos gostosas, né, que gosta de escorregar no toboágua. Então, eu vou primeiro nesse, depois, eu acho que eu vou nesse, e aí eu vou verificando os mais emocionantes. Olha essa rua. Apesar que não está tanto a vila assim, mas acho que uns 20 minutinhos que eu falei assim. O melhor da vida continua em São Pedro, uma cidade do interior de São Paulo, que fica há três horas da Baixada Santista, a 212 quilômetros da nossa região, e que oferece uma grande atração, que é o Parque Aquático Termas Water Park. São mais de 30 atrações por aqui, para pessoas de todas as idades. E hoje no programa, então, nós vamos mostrar um pouquinho mais dessa diversão para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Numa área de 4 milhões de metros quadrados, o parque conta com águas climatizadas e aquecidas, com cinco áreas temáticas para diversão. Os tuboáguas são as grandes atrações seguidas da piscina de ondas. Tem também essa área mais reservada com bangalôs. E na parte de alimentação, vários restaurantes. E até um castelo de doces para a alegria da criançada. O parque é fantástico. O melhor parque, mais bonito com certeza da América Latina. Muito bem formatado, estruturado para atender. E a gente tem uma parceria muito significativa entre a Águas de São Pedro e principalmente o Termas Resort e o Termas Water Park. A gente faz um trabalho em conjunto, desenvolvimento do turismo em parceria das instâncias com o Termas. A gente tem que lembrar, a gente já mostrou aqui no Melhor da Vida, sobre todos os benefícios medicinais que a Águas de São Pedro oferece pelas águas sulfurosas, por todo o poder dessas águas para a saúde. Então as pessoas que queiram realmente visitar águas e conhecer um pouquinho mais sobre todo esse complexo também que vocês oferecem com relação às águas medicinais, fica também um convite, principalmente porque o espaço termal, todos os outros espaços que oferecem esse tipo de serviço, estão abertos também durante a semana. Com certeza. Nós temos a melhor água do mundo em teor de enxofre que pode ser consumida na nossa cidade. Então nós temos muitas pessoas que vêm de outros estados, outros países para se tratar com a nossa água, fazem 21 banhos, conseguem se tratar de psorias e outros problemas agregados. Nós temos aliás três tipos de águas, nós estamos falando da principal, mas nós temos ao meio da Salles, Juventude e Gioconda, cada uma pode ser utilizada para um tipo de enfermidade. E a gente faz um trabalho significativo agregado, não só através das águas, mas de massagem, outros tipos de terapias vinculados a um spa termal que é público. Então você tem acesso a ele, muita gente vem para a Águas de São Pedro para evento, mas também vem para viver saúde, bem-estar e aproveitar toda a nossa estrutura. Também temos equipamentos turísticos, trenzinho, passeio a cavalo, buguinho, enfim. Nós temos uma cidade recheada de atividades para você.